Mais uma denúncia foi anexada no novo inquérito contra o médico pediatra Fernando Paredes Cunha Lima, atenção! Só que dessa vez é um menino, uma criança, uma criança, tá aqui o médico, ó! Essa criança, esse menino, tem três anos. Eu vou chamar o Simon Cabalcante, que atualiza pra gente, ô Simon! Essa história parece que não tem fim, rapaz. Toda semana aparece uma vítima nova. Onde é que isso vai parar, meu irmão? Boa noite! Exatamente, Fábio. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta. A gente fica se questionando, né? A gente sabe que na justiça ainda vai demorar pra ter uma conclusão desse inquérito, pra ele ser julgado, né? Mas o que a gente fica surpreso é que a todo instante surgem novos relatos, novas vítimas de abusos, né? Que eram cometidos no consultório do médico Fernando Paredes. Pois bem, a gente lembra que, inclusive, nessa semana, uma outra sobrinha procurou aí a delegacia pra fazer denúncias de abusos, né? E hoje a gente teve aí nessa confirmação de que a mãe de um menino, né? Dessa vez um menino de três anos, né? Procurou a delegacia de repressão aos crimes contra a infância e juventude pra relatar também abusos. Ela teria contado, né? Que ele, o Fernando Paredes, era médico do menino desde os primeiros dias de vida. E no decorrer desses três anos, ela estranhava o comportamento dele, que percebia que ele costumava, né? Apalpar as partes íntimas do menino. E isso a incomodava. Ela começou a levar, né? A criança com fralda e não autorizou mais que ele pegasse as partes íntimas. Ela chegou a pedir, né? Que ele não tocasse. Mas, mesmo assim, ela percebeu que ele ainda o apalpava, né? E esse foi o relato dessa mãe. Então, até agora, são dez vítimas. Mas, no inquérito, né? Nos inquéritos, né? Em que ele está sendo investigado, na verdade, são seis vítimas atuais, né? Que estão entrando nesse inquérito como vítima. As outras quatro, né? Vão entrar como testemunha, já que isso aconteceu há décadas atrás, né? Então, ou seja, só vão entrar para ajudar nesse inquérito como testemunhas, já que o crime aí já teria prescrito. Inclusive, Fábio, a gente tem informação que ainda tem mais três depoimentos que devem ser coletados até a próxima semana. E, entre esses depoimentos, podem ter novas possíveis vítimas. A gente vai continuar acompanhando e vai trazer aqui. A gente lembra também que essas denúncias vieram à tona no mês de julho. E aí, ele foi indiciado no primeiro inquérito, no dia em agosto, né? No dia 13 de agosto. E um novo inquérito foi aberto, né? Inclusive, essas novas testemunhas estão sendo inseridas nesse inquérito, né? Que foi aberto aí contra o médico. No dia 26 de agosto, o juiz José Guedes, da 4ª Vara Criminal de João Pessoa, negou o pedido de prisão contra o Fernando Paredes. No dia 28, o Ministério Público recorreu aí contra essa decisão, entrou com recurso. E a gente aguarda ainda, né? Para saber se o médico vai ou não ser preso aí preventivamente. A gente lembra também que ele não está exercendo as funções de médico, já que ele foi afastado temporariamente, né? Pelo CRM, mas continua em liberdade, sem responder aí por esses supostos abusos que foram acontecendo ao longo de décadas e décadas no consultório dele. Então, a cada dia, infelizmente, surgem novas vítimas. A gente vai continuar acompanhando e trazendo tudo aqui aos nossos telespectadores. Fábio, é com você aí no estúdio. Veja, Simon, você que está em casa. É mais uma vítima, né, Esteniel? São 10 agora. Denúncia que são 10. Eu estou fazendo uma conta aqui de padaria, certo? Que não é essa conta que a justiça faz, mas eu estou só usando aqui um parâmetro para você entender. Vamos lá. Vamos supor que para cada vítima esse homem pegasse 10 anos de cadeia. 10 anos. Daria 100 anos de cadeia. Ele já tem 80 e quanto? 81, né? Ele já tem 81. Então, se a justiça for feita na medida certa, na medida que seja comprovado realmente que ele cometeu essas atrocidades, é capaz que ele se acabe na cadeia. Ou será que por ter idade avançada, a lei vai ser maleável, vai ser mais doce, vai ser mais branda com ele? Porque para as famílias não tem doçura não, é pancada, é amargo. A gente vai acompanhar de perto e vamos ver se a semana que vem, se aparecer outra vítima ou outras vítimas, para mim, não será surpresa. Olha o tanto, já são 10 vítimas que procuram a polícia. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo.